Um médico que ele colocava o que a gente deveria fazer para viver melhor. Então, esse médico é um médico neurocientista, chamado doutor Bruno Pitanga. Ele colocou desse jeito, eu coloquei as coisas principais aqui, não foi a palestra não, né? Não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere, espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se disponha, disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze. Preze, preze por qualidades, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode, acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie, confie no seu sexto sentido. Confie em você, confie em Deus. Não se torture, ature, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione, impressione pela humildade, pela simplicidade, pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia entre pessoas. Não maltrate, trate bem, trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe, trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire, inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore, ore a Deus, ore aos santos, ore as forças e as energias. Somente assim, viveremos dias melhores. Então, não perca tempo, aproveite seu tempo. O que ele colocava sempre. Muito obrigado.